Boa noite você que acompanha o portal SB Notícias, estou nesta noite aqui na avenida Monte Castelo, próximo à prefeitura. Uma parte da avenida está no escuro, está assim, não é só seu bairro que às vezes fica sem iluminação. A entrada da cidade também, quem vem pela Câmara Municipal, pode ser caso aí de reator que poderia ser revisto isso daí. Mas está no escuro aqui, uns 200 metros, na avenida Monte Castelo. A única luz que tem é a luz do carro, do ônibus e de bicicleta que passa por aqui também. Acompanha mais detalhes no portal SB Notícias e Rádio Brasil. Vou andar um pouquinho mais nesse breu aqui. Estamos assim, uma parte da avenida Monte Castelo. A iluminação sem luz, né? Que fica a dica aí para as pessoas, engenheiro que cuida da iluminação aqui da cidade, que possa vir aqui até por segurança dos moradores também, né? Já que pode gerar até algum acidente, alguém atravessar a rua e não ver devido à roupa, né? A cor, mas olha, a única iluminação que tem é dos carros, os faróis do carro. Uma parte da avenida está acesa, mas a outra não. Fica aqui o registro pelo SB Notícia com você. Mostrar mais um pouco, quem sabe, alguém entre em contato aí, né? E tenta resolver esse problema aqui. E o portal SB Notícia vai aonde o leitor quer, né? Pede para a gente ir e verificar realmente se... Era só uma lâmpada, né? Mas pelo que é visto aqui, são três, quatro postes. Esse é um de três postes que estão sem a iluminação, né? Segue aí o alerta aí para você, da parte elétrica, prefeitura que possa vir sanar esse problema, né? Perfeito. Vamos cobrar também das autoridades isso daí. Talvez esse fato aqui, dessa iluminação, ninguém deve ter levado à frente, né? Ou não tinha base do tanto que está escuro. Mais detalhe, acompanha conosco aí pelo portal SB Notícias.